Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje, um pouquinho diferente do tradicional, a gente vai falar sobre DevSecOps, e foi de uma live que eu participei do meu grande amigo, o meu grande amigo Cássio, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá do canal dele pra você conhecer, se inscrever, enfim, é um canal muito bacana, muito top, eu super recomendo pra você. Beleza? Então, bora pro vídeo! Inovação. Segurança. Programação. Tecnologia. Desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marco Santos. Hoje, dia 12 de maio, episódio 19 da segunda temporada, a gente vai falar sobre o papel da arquitetura na segurança do software, quão importante é a gente pensar na segurança junto com o time de arquitetura, vamos ver se isso é possível. Pra isso, a gente tem um convidado massinha pra falar com a gente hoje, o Carlos Pizani, já vou apresentar ele pra vocês. Antes, eu vou começar esse episódio fazendo uma referência a um episódio que a gente gravou na primeira temporada, que foi o episódio 27, que era o papel do arquiteto. Se o papel do arquiteto ainda era relevante, a gente trouxe o Marcel Pacheco aqui pra falar com a gente, enfim, tive umas discussões e eu queria fazer referência a esse episódio. Volta lá, dá uma escutadinha nas suas plataformas aí, aliás, na sua plataforma favorita. E referência a esse episódio porque a gente vai comentar sobre ele aqui, é uma das perguntas que eu vou fazer pro Pizani, mas enfim. Pizani, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilizar o tempo, a gente sabe que não é fácil essa vida de digital, vida de TI, enfim. Então, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pra galera e mais uma vez, obrigado. Legal, legal. Sou eu que agradeço, Cássio, pela oportunidade de participar. Bom, o meu nome é Carlos Pizani, eu tenho também um canal, o meu canal é focado 100% em arquitetura. É só procurar ali por Pizani da Arq, né? Você vai achar meu canal. E, bom, eu tenho um pouquinho de experiência aí na área, eu comecei há 25 anos atrás e com TI mesmo, né? Eu era de tudo. E é até legal a gente falar um pouquinho disso também, né? Que naquela época, os profissionais, eles eram literalmente devops, né? Eram não só devops, eles eram tudo, né? Era até... O cara de café, né? Exatamente. O famoso Fullstack atual. Era mais do que o Fullstack, viu? Porque a gente tinha que pensar em tudo, literalmente em tudo, desde o usuário, né? Desde a parte de infra, com sistemas, estava tudo. Tudo, tudo. E a gente fazia até, trocava placa de rede. E a gente não tem sabacado. Isso aí, instalava DOS, levava os disquetes de DOS ali pra instalar. Eu sou dessa época. E com a arquitetura eu comecei praticamente no comecinho, né? Da área, quando a área começou mesmo, cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, eu entrei na área, entrei como arquiteto há 14 anos atrás. Mas eu já estava flertando ali, entrar nessa área, logo no comecinho, quando começou a bombar o papel, né? Quando começou a ter alguma relevância, ser considerado um papel, né? Na época tinham-se muito analistas, programadores. E eu acabei estudando muito pra entrar na área. E eu, quando eu finalmente consegui aí, quebrei bastante a cara, dei bastante voltas aí. Bom, basicamente, essa é um pouquinho da minha história. Tem 14 anos só com a arquitetura atualmente. E 25 no TI, né, cara? Precisa ver que não é brincadeira. Bom, show de bola, Pisani. Obrigado mais uma vez. Obrigado por se apresentar pra galera. Bom, como eu falei, né? A gente vai começar o episódio. Eu queria comentar sobre esse episódio que a gente gravou lá na primeira temporada. Pisani, que o Marcel veio aqui. Aliás, o Marcel, que você tem alguma referência dele também, quando a gente trabalhou uma época aí, mais ou menos, na mesma empresa. E no episódio, então, o resumo foi assim. A gente entender se o papel do arquiteto ainda era relevante, porque a gente vê as empresas se dividindo em squads. Cada squad tem um tech lead. Agora também tem um security champions, etc, etc, etc. A gente começou a falar, pô, será que faz sentido ter um cara que define a arquitetura? Ou um cara por cada time? Alguma coisa desse tipo. E a conclusão do Marcel, ele chegou a falar assim, cara, a profissão do arquiteto vai morrer. Entre mil aspas, obviamente. Morrer no sentido de ter aquele cara centralizado, mas não de ter a figura ainda dependente, que seja nas squads, nos times ou nas equipes. Eu queria que você, cara, desse sua visão sobre isso. O que você acha? Bom, eu vi nesses anos todos, né, muitas voltas, né, o mercado girou bastante em relação a ter muitos papéis, depois tentar condensar os papéis. E o que a gente viu aí acontecer foi o seguinte, né, sempre que se tem uma condensação de papéis, você perde alguma coisa. Então, eu gosto de elucidar bastante isso. Então, por exemplo, se você tirar um analista, você consegue entregar um projeto sem um analista de requisitos? Consegue, né? Se você tiver usuário, né, você já consegue. O desenvolvedor, ele pode fazer o papel de conversar com a área usuária, mas ele vai fazer isso tão bem quanto um analista de requisitos, por exemplo, né? Mesma coisa, você pode falar, não, beleza, eu não preciso mais de um DBA, eu consigo colocar tudo na minha camada de domínios ali e gerar com um ORM, a minha camada de dados. Eu não preciso mais de um DBA pra pensar em backup, porque tem nuvem. Você pode ir tirando essas pessoas todas ao ponto de deixar o desenvolvedor e o usuário. Você não precisa de gerente, não precisa mais nem de empresa. O cenário, você imagina esse cenário, só o dev e o usuário, imagina só. Pois é, né? O que vai acontecer? E tem vários, tá? Tem projetos assim, tem projetos que nasceram assim, tem startups que nasceram desse jeito, tem várias. E estão aí, né? Então, basta alguém com uma ideia de um produto e um usuário que consuma aquele produto pra que você consiga fazer um projeto. Aí, o que você colocar no meio disso vai enriquecer o projeto, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando a gente tem equipes maiores e mais complexas, né? Papéis mais especializados fazem mais sentido, fazem mais diferença. Quando você tem uma coisa muito simples, imagina que você vai fazer uma engine ali pra mandar e-mail. Simplesmente vai ler de uma base de dados e vai mandar e-mail. Faz realmente sentido colocar um arquiteto, né? Em um projeto desse, pra ele direcionar, poxa, qual vai ser a ferramenta de SMTP que vai se conectar? Beleza, pode até ter, né? De repente, se você tem isso como um padrão corporativo, é legal até. Mas, o grande, né? Pra não ficar uma bagunça, né? Ter um zilhão de componentes SMTP, imagina uma empresa gigante. Mas, o que acaba acontecendo é que pra um projetinho muito simples, a diferença vai ser pequena. E pra um projeto grande, complexo, etc., aí vai fazer muita diferença. Tá, então acho que o comentário é isso aí. Resume, precisa, faz sentido ter, quando o time é maior, ou mesmo um produto mais complexo. Até pela própria complexidade já pede isso. E, talvez, não faça tanto sentido em produtos mais simples, né? Acho que é isso, né, Marcos? Você concorda? Sim, concordo totalmente. Produtos mais simples, acho que não faz muito sentido, né? Você vai ter um arquiteto só pra ter um custo a mais pro projeto que poderia ser resolvido sem, né? Que, às vezes, nem justifica o próprio custo do projeto, né? Sim. E aí, eu queria pegar esse gancho e entrar no tema de hoje, que é justamente o cara de segurança. Hoje, eu tenho visto aí nas empresas, a segurança é o final do processo. Igual era testes, por exemplo, né? O cara desenvolvia, requisitos, desenvolvia, até quando tinha um time de arquitetura, pensava ali no modelo, no design da aplicação, o cara de banco modelava e tal. Na hora de entregar o software, eu tinha um time de QA pra fazer testes ali na hora da entrega já. Então, virava gargalo, era muito teste, quando tinha problema, muito retrapalho, o projeto já tava atrasado, enfim, esse caos todo que a gente já conhece. E a segurança acabou ficando sempre em terceiro plano, vamos dizer assim. Agora, ela tá em segundo. Ela ainda aparece nesse final, junto com o QA. O QA já veio pras squads, já começou a fazer teste unitário, automatizado, enfim. Mas a segurança tá entrando ainda no final do processo e tá mudando aos poucos, de você ter um security owner, um security champions nas squads, por exemplo, que é um cara que pensa em segurança antes. E aí, a próxima pergunta pra gente desenrolar esse tema, Pizani. Você acha que, de alguma forma, o arquiteto, o cara que pensa na arquitetura da aplicação como um todo, também deve, ou é papel dele, ajudar nessa questão da segurança? Pode ser que ele não seja o especialista, tá? Putz, qual o melhor algoritmo de criptografia e tal? Ok, pra isso tem que ter um cara de security, mas... Você acha que a arquitetura pode contribuir pra melhorar a segurança do software como um todo? Você acha que não, não faz sentido, tem que ter alguém de segurança mesmo? Como você enxerga esse mundo aí? Perfeito. Bom, a pergunta é excelente, né? Excepcional o tema. O que acaba acontecendo é o seguinte, o arquiteto... Muita gente tem dúvida, e eu tenho vários alunos, inclusive, que começam mentoria comigo, e ficam na dúvida, poxa, mas o que o arquiteto deveria fazer em um projeto, né? Por que eu tenho um arquiteto em um projeto? Eu acho que acaba sendo até a nascente dessa resposta, né? A partir do momento que o arquiteto sabe o que ele tá fazendo ali dentro, né? Sabe que o papel dele não é simplesmente escolher quais são as tecnologias ou colocar ali um pouquinho da experiência dele com algum tipo de padrão, algum tipo de abordagem e falar que aquilo é a verdade absoluta. É a bala de prata pra todas as soluções. Mas não é isso, né? O arquiteto, ele é a figura que ajuda a tomar decisões. Ele não é o cara que toma decisões. Esse é um outro ponto. Ele pode até tomar, ele pode até ter esse poder, né? Mas o grande ponto é que ele é o cara que ajuda os stakeholders a tomarem decisões, inclusive, né? Pessoas do time técnico. Então, a partir do momento que você entende isso, aí legal, é interessante começar a entender o que o arquiteto vai fazer em um projeto, né? Pra ele conseguir tomar essas decisões ou ajudar alguém a tomar algum tipo de decisão, né? Ele vai precisar fazer levantamentos e levantamentos, entendimentos com várias áreas, incluindo segurança, que é importantíssimo, né? E segurança não é só por causa da LGPD, que tá em total evidência hoje em dia. Tem vários outros aspectos que contam muito em relação à segurança. E aí, é necessário entender, né? Quando um projeto tende a ter ali requisitos de segurança mais altos do que, por exemplo, escalabilidade, performance, usabilidade. Imagina que segurança é inimiga da usabilidade, né? Completamente. É, total. Se você coloca muita segurança, a aplicação vai ficar mais lenta, porque tem várias camadas de criptografia e etc. Então, é importante entender as necessidades do tipo de segurança, as preocupações que ele tem e quando a aplicação realmente precisa daquilo, né? Pra daí sim colocar na hora certa. Então, vamos lá, vamos pra resposta da pergunta final da última volta, né? Se você não tem um arquiteto fazendo o papel de arquitetura e tiver só o cara de segurança e o cara de desenvolvimento, né? Ou time de desenvolvimento. Você pode até ter um campeão de segurança ali dentro, né? Um security champion. Ele vai se preocupar com segurança, tudo bem e tal, mas ele vai ser até o cara chato. E isso vai acontecer quando? No final da sprint, como você colocou, né? E sempre com aquele viés de, poxa, eu tenho uma área de segurança que vai me barrar, não vai deixar o meu projeto entrar em produção. Se você tem a figura do arquiteto fazendo o que ele deveria fazer, né? Ou seja, ponte com as outras áreas, trazer o entendimento de segurança, né? Pra dentro do time. Isso vai acontecer de uma forma mais natural. Por quê? Porque ele tende a pensar, pô, peraí, o que precisa ser feito pra passar por segurança? E por quê? Se ele tem esse tipo de resposta, ele consegue engajar o time a se preocupar com segurança. Se ele, se não tem a figura que faz, vamos lá, vamos supor, a segurança fala inglês. O cara de desenvolvimento fala espanhol. E o cara da gestão fala francês. Se você não tiver um bilíngue aqui que fala com todos os idiomas e consegue, né? Enfim, traduzir isso pra todo mundo, exatamente. Trazer todas as preocupações e mostrar o quanto é importante pra cada uma dessas visões, né? O universo de preocupações. Você vai ter uma certa miopia, né? Vai ter uma certa briga ali pra tentar... Vai ser briga de crachá, né? Pra solução entrar e você vai ter ali segurança como um porteiro, né? Não alguém que quer ajudar o programa a sair do outro lado, né? O produto a ser construído. Cara, esse tema é muito bom. E vendo você falando aqui, vai vir nos insights da cabeça aqui pra gente comentar. Aí depois o Marcos dá uma visão aí também. Eu tive... Você tava falando agora e eu desenvolvi software por 15 anos, depois que eu me enguei para a segurança. Nesses 15 anos de desenvolvimento, naturalmente eu fui caminhando pra área de arquitetura. Não me especializei, apesar de ter feito uma pós em arquitetura. Mas não atuei na área como arquiteto. Mas você tem aquele viés, tem aquelas preocupações. Você não faz mais um código ali pensando só naquele sistema. Você já pensa componentizado, distribuído. Você pensa de algumas outras formas, né? Na própria escala, nuvem, enfim, etc, etc. E hoje, agora do lado da segurança, quando eu vou falar de algum requisito de segurança, é exatamente esse ponto que você falou. Eu já seria esse cara que eu já falo o espanhol e o inglês, pegando essa sua analogia. Porque como eu vim do mundo de código e conheço um pouco de arquitetura, e agora aprendi a parte da segurança, se eu fosse só segurança, eu falo pro cara, existe uma frase de segurança que é só cripto salva. Então você quer estar seguro? O criptografa é porra toda que você resolveu, acabou. Bota a chave assimétrica lá, 256, esquece. Não há recurso no mundo capaz de passar isso. Só que, é o que o Pisani falou, usabilidade, desempenho, enfim, N fatores não permitem que você faça isso. E aí, minha cabeça, quando eu vou fazer um requisito de segurança pra alguém, por exemplo, na hora de fazer threat model, né? Modelagem de ameaças. Antes mesmo do software existir, lá na fase de requisitos, muitas vezes até com um cara de arquitetura, eu já penso assim, putz, precisamos aqui ter um web application fire na aplicação, na frente. Ah, mas vai ficar lenta. É, um salto a mais, vai adicionar um milissegundo ali na sua requisição, mas precisa ter. Por que precisa ter? Aí você vai justificar o impacto de não ter aquilo de acordo com a criticidade daquela aplicação, que acho que foi um pouquinho do que o Pisani trouxe também. Ele falou, pô, você tem uma empresa, às vezes, que tá fazendo lá um engine pra disparar e-mail interna. Cara, é um nível de preocupação com segurança X. Você tem uma API exposta pra consumo de parceiros. Você tem uma criticidade, uma preocupação com segurança Y. Não é completamente diferente. E acho que você usou essa analogia aí da tradução do arquiteto ser a ponte. É o que o Secret Champion, o Secret Hour, tem tentado fazer. Ele tem tentado ser a ponte entre o time técnico e o negócio. Muitas vezes pra falar assim, ó, gente, precisamos ter isso aqui de segurança. Por quê? Por causa disso, disso e disso, esses fatores. Porque se deixar na mão do Dev, ele vai codar e subir em produção. Se deixar na mão do negócio, ele tem que fazer tudo isso em um dia. Então, tem que ter esse cara que fala essas línguas, né, Marcos? Sim, sim. Tem que ter, né? A gente passa por isso. Eu era desenvolvedor, migrei faz pouco tempo na área de segurança. E realmente, ter uma pessoa que consiga traduzir essa parte pra gente que é desenvolvedor. Tanto pro pessoal que tá nível acima, pros analistas e pros arquitetos, ajuda bastante. E eu já queria emendar também uma pergunta. Eu ia perguntar pro Pizani como que a cultura aí de segurança influencia na arquitetura também, né? A demanda inversa, né? O cara de segurança buscando o arquiteto, sei lá. Exatamente. Essa é uma pergunta também ótima, né? E acontece bastante. Acontece bastante. O que eu mais vi na carreira em relação a isso foi situações onde a área de segurança, ela era literalmente vista como uma barreira, né? E as preocupações que eles tinham, elas não eram levadas em consideração. Era simplesmente... As pessoas se preocupavam em fazer passar por segurança. Muitas vezes, né? Tinham projetos ali que eles... Eles eram implementados e se deixava essa segurança ali exatamente pro último do último do último minuto ali, pra alguém dar uma carteirada e falar, não, agora não tem jeito, tem que subir pra produção, né? Então, assim, o que eu vi bastante foi a área de segurança falar, olha, poxa, a gente precisa ser considerado, né? A nossa voz precisa ser ouvida pelos times de desenvolvimento, né? Em vários bancos que eu trabalhei tinha-se essa dor, né? Em alguns, até a própria arquitetura já tinha essa dor que o time técnico queria passar por cima de todo mundo e entregar logo, né, o time de desenvolvimento. Então, essa demanda chegava muito nesse sentido, né? De tentar evidenciar o que a área de segurança, a relevância, a importância, né? E é interessante que nessa... Nesse viés, né, que o pessoal de segurança trazia, era sempre meio que extremista, né? Eles tinham tanto receio de passar qualquer coisa que eles queriam levar a régua lá pra cima. Então, sem o papel do arquiteto fazendo o que ele deve fazer, né? Que é realmente fazer toda essa análise, entender, fazer os famosos trade-offs de arquitetura, né? Pra entender quando faz sentido e quando não faz. O que acabava acontecendo era que chegava pra gente coisas do tipo assim, olha, tem que colocar tudo criptografado, criptografado, era HTTPS entre dois microserviços internos de uma rede. E aí você falava, não, mas olha, já é HTTP, já é ruim o microserviço chamar outro que o HTTP, né? Nem deveria ser esse o protocolo. Botar um HTTPS... HTTPS ainda? Já é encriptado antes de entrar na rede, na infraestrutura. Então, se você não consegue, por exemplo, trazer um desenho desse tipo pra fazer todo mundo pensar e entender, né? Aterrissar mesmo, tangibilizar o que é a solução e o porquê que não faria sentido de ter, por exemplo, criptografia interna, esse tipo de demanda acaba acontecendo, né? O time de segurança, não, tem que ter HTTPS dentro da solução, né? Entre os componentes e tudo mais. O time técnico acaba catando, né? Se você só tiver o campeão de segurança ali dentro, assim como você pode ter o campeão de arquitetura também, né? Mas se você tiver só ele ali dentro, né? O cara do DevSecOps ali, o SEC, né? Do time. O que vai acabar acontecendo é isso, né? Vai acabar tendo uma régua muito alta em relação à segurança sempre, né? E em alguns casos que não iria fazer sentido, por exemplo, poxa, precisaria ter mais usabilidade. Você vai acabar não tendo. Cara, esse tema é muito foda. Você começa a falar os bagulhos e você... Mano, dá pra ficar aqui uma vida inteira a gente falando disso. Mas você usou um exemplo legal e é um exemplo bom e é um problema também. Essa parte, por exemplo, você citou aí. Cara, não faz sentido um microserviço chamar o outro no HTTPS. O protocolo já tá errado, né? Mas enfim. Exato. E às vezes eu já vi requisito de cara de segurança. Falar, beleza, tem chamada interna aqui de serviço. Enfim, tem que estar criatografado. Aí, porra, por quê? Pra quê? O Pizani falou, faz sentido? Era quatro, cinco camadas abaixo. Já tinha, cara, tinha CDN na frente. Era o Application Fire. Tinha o Web Server. Tinha a Balance. Tipo, é muita coisa pra passar. Do ponto de vista puro de segurança, cada componente individualmente tem que cuidar da sua proteção, vamos dizer assim. Um exemplo disso é SAST. Você faz análise de código pra buscar algumas vulnerabilidades. E eu vejo muito o Dev hoje, muita briga, vamos dizer assim, com o Dev. Porque o Dev fala assim, ah, você falou que o SAST está mostrando que tem um SQL Injection na aplicação, né? Tá vulnerável. Beleza. Aí ele fala assim pra mim, ah, mas já tem o Web Application Fire na frente da aplicação. Falou, ok. O ponto é, quando a gente fala de segurança em alguns aspectos, são camadas. O Application Fire é uma camada. Que não é tão difícil bypassar, vamos dizer assim. E se o cara estiver bem envolvido, ele vai conseguir. Então, se bypassei, ela vai para o Application Fire. Cheguei no seu servidor, agora estou na aplicação, tem lá a vulnerabilidade do SQL Inject. Então, a gente fala muitas vezes disso, é corrigir ou garantir a segurança em cada camada. E aí é um pouquinho do que a arquitetura faz. Mas nem você falou lá, uma coisa é eu definir um protocolo de comunicação para a aplicação, né? Dependendo de cada cenário. Outra coisa é qual o melhor banco de dados para esse contexto? Ah, eu vou ler muito mais dados do que gravar? É muita informação ao mesmo tempo? Que tipo de banco eu preciso usar? É um no-sicle ou não é? Preciso de microserviço ou não preciso? Porque está numa hype de microserviço. A galera nem precisa, mas está todo mundo pondo. Porque está todo mundo falando. Isso é outro problema. Então, o ponto que eu queria puxar agora era esse assim. A galera, às vezes, tem um conhecimento superficial. Foi esse exemplo do HTTPS. Você falou, ah, eu ouvi falar que criptografia é bom. Então, criptografa tudo. E ter esse conhecimento superficial, às vezes, atrapalha. Você acha que falta um pouquinho de preparo da galera de mercado, seja arquitetos, devs, security? Você acha que tem uma galera aí... É lógico, né? Todo mundo aprende, erra no dia a dia. Isso é natural. Mas muitas vezes você vê um cara ali, porra, o cara é médico, né? O cara é médico formado. A margem de erro daquele cara é 0,01%. Enquanto que o estagiar é o contrário. A margem de erro dele é 99%. Mas você está... Todo mundo está ciente disso. Você acha que falta um pouquinho de estudo, de dedicação da galera? Como você vê a parte educacional? Então, o problema nosso hoje é o mercado, né? Tem muita demanda. Exato. Tem muita demanda. E acaba se contratando. A régua vai lá pra baixo, né? Na hora que você vai fazer, por exemplo, um teste pra tentar contratar uma pessoa. A maioria. Eu faço isso com uma certa frequência. Aqui na ARC, inclusive, né? A gente tem alguns processos seletivos. Quando você coloca um teste pras pessoas fazerem... Cara, a gente valoriza demais quem vai até o final. Mesmo que não fez um teste 100% top, a gente já considera porque o cara foi até o final. Ele teve o comprometimento. Ele realmente quer estar na empresa. Mas o grande ponto é... A gente deveria, sim, ter uma régua mais alta, principalmente para os papéis mais especialistas. Arquitetos, pessoas de segurança, né? É assim, a famosa matriz do... Peraí, fugiu aqui o... Eisenhower, né? A famosa matriz dele lá. Você tem as coisas que são urgentes e importantes, né? É o primeiro, né? E o que é urgente e importante numa cadeia de construção, né? Numa cadeia de produção, né? De implementação de um produto. Poxa, uma das primeiras coisas é a arquitetura, né? E a gente não pode deixar abrir mão também de outras coisas, como segurança, né? E tudo mais. Então, se você não pensar principalmente nas coisas que são importantes, não priorizar, né? E não colocar isso como algo a ser feito. E também não é só falar, não, beleza. Vamos priorizar arquitetura e segurança. Show! Legal. Mas aí você vai lá e coloca uma pessoa que não sabe o que é o papel, não sabe fazer direito, né? Ela, de repente, é a única experiência que tem de mercado mesmo e de ter feito isso em um ou outro lugar. Eu já vi pessoas, só fazendo uma analogia, né? Eu peguei uma vez, em processo seletivo, uma pessoa para desenvolvimento, tá? Mas eu tinha 10 anos de experiência como desenvolvedor em um grande banco. Eu falei, poxa, legal, né? O cara estava engravatado. Engraçado que nessa mesma entrevista era um processo com várias pessoas, né? Tinha um cara, tinha um rapaz ali com um jovenzinho, né? De bermuda. Falei, pô, esse aí tá fora, né? E o cara ali de engravatado, tal, 10 anos de experiência em banco. Poxa, na hora que eu perguntei para ele sobre o que é orientação a objetos, né? Primeira pergunta, uma das mais simples, né? O cara deu aquela gaguejada assim e falou, ah, aquele negócio de você colocar botõezinhos, né? Arrastar e soltar. O botãozinho é o... Vixi! Eu falei, meu amigo... Então quer dizer que a orientação a objetos para você é o objeto mesmo, o botão. É. Eu falei, poxa... Segurança. Tecnologia. Deve ser cobs. Gereceu até um vinhete, né? Porque foi... Objeto para o cara arrastar botão. Top. Então, assim, eu perguntei para ele, inclusive, e uma classe é um objeto? Ele, não. Então... É só um código, né? É só um trecho de código. Caraca. Meu Deus do céu. E aí, depois, o rapazinho ali... O que passou, né? O que eu não botei fé, ele colocou a mão na cabeça, assim. Eu falei, então... Responde você, ele falou. Aí, ele deu uma aula, né? Aí, eu falei, poxa, esse cara é bom. Aí, eu cheguei a perguntar para ele de memória, hippie, stack. E ele soube responder. E o outro, com 10 anos de experiência, né? O outro parou no objeto, né? Exato. Eu acho que, assim, esse acaba sendo o grande ponto, né? A gente tem tantas oportunidades que a gente acaba não vendo exatamente, não exigindo, né? O que é pior para a entrada na área. E aí, você pega uma pessoa que tem uma visão rasa, né? E vai agregar pouco. E, muitas vezes, é por isso até que, voltando lá na primeira pergunta, né? Será que o papel do arquiteto, e aí eu posso até estender isso para qualquer outro papel especialista? O cara de segurança também pode estar morrendo, né? Concorda? Sim. Eu posso falar, não. Beleza. Dentro da minha squad, eu tenho o cara de segurança também. E não tem mais, não preciso mais de uma área especializada em segurança. É, para pensar nos padrões corporativos e tudo mais. Pois bem, eu acho que é aí que está a coisa toda, né? Se você coloca, tem o hábito de trazer para o mercado e trazer para os times. Uma pessoa com uma visão mais rasa, né? Ela não vai agregar o valor que ela deveria, né? TI é uma área cara, e aí acaba se demonizando os papéis, né? Não tem jeito. E o famoso não tem cão, caça com gato. E essa prática é ruim para os próprios profissionais, porque se uma empresa precisa de um arquiteto, mas não acha o cara no mercado, abaixa a régua para um cara que não tem o conhecimento que precisa, contrata ali o cara, ele vai continuar fazendo o que ele já sabe, que é a visão rasa, ele não vai crescer, porque a empresa não vai exigir também dele esse crescimento. Ela precisava de alguém, não tinha, então vai tu mesmo. E essa é o que você falou, a primeira frase resolvia tudo. Tipo, a demanda, cara, a demanda está tão grande e não tem gente se especializando, dedicada de fato. E aí, fazendo um parênteses nessa história aí da entrevista, nos bastidores que eu comentei com o Pizzani já no outro dia, mas para quem não sabe, o Pizzani foi o primeiro cara que me entrevistou, ele não lembrava disso, mas ele foi o primeiro cara que me entrevistou quando eu tinha feito estágio, e tinha saído do estágio e estava procurando vaga como júnior. Mas eu só sabia fazer if e for, era isso que eu sabia fazer, em VB6, acabou. Mudasse a linguagem e já me quebrava. E o Pizzani fez uma entrevista, e assim, na época, a pergunta que ele me fez foi assim, básica igual a da orientação de objetos agora, na época a orientação de objetos não estava tão em alta, mas foi uma pergunta ultra básica, e eu respondi completamente errado, absurdo, olho para trás e eu estou risado. E aí ele falou, no final de vez ele falou, cara, estuda um pouquinho mais e tal, eu falei, puta, beleza, eu saí puto de não saber, comigo, lógico, mas é exatamente isso que a gente falou agora, cara, olhou para trás e você vê que você não abaixou a régua. Você podia ter falado, ah, beleza, entra aí e você aprende na prática, mas talvez dá trabalho para a empresa, uma curva de aprendizado maior, que não era o momento da empresa de treinar alguém, então, às vezes, não experiente, enfim, que é o que as empresas estão fazendo hoje com o cara que fala que tem 10 anos de mercado. Eu conheço um monte, eu trabalhei na Serasa um bom tempo, e lá tinha muita gente de 20 anos de Serasa, 30 anos de Serasa, só que o cara só sabia mexer em mainframe, ou 20 anos naquele mesmo sisteminha dele ali, em VB, uma coisa muito antiga. Então, não quer dizer que o cara não tenha experiência, ele tem, mas ele vai para o mercado agora com orientação a objeto, com microserviço, com cloud, é um cara que está morto, esse cara está morto no mercado, ele não sobrevive, ele vai precisar estudar, ralar muito, porque a experiência que ele tem, por mais que seja bastante tempo, não reflete o que o mercado está precisando hoje em dia, né, Marcos? Sim, sim, é complicado, porque assim, até pegando esse gancho, nas graduações a gente não tem um foco muito grande nisso também, na parte de especialista, né, por exemplo, minha graduação não teve nada de segurança, você que comentou, ponto. Inclusive de arquitetura, não sei se faz sentido ter arquitetura, né, numa graduação, vamos dizer assim, mas, aquela pincelada, aquela preocupação, sabe, esse tipo de coisa? Sim, só que por não ter na graduação, e até por desconhecimento pessoal também, o pessoal não busca uma especialização, né, ele acha que entrando vai fazer e vai aprender, e não é assim, tem que ter um estudo por parte da pessoa, tem que procurar se especializar também. Zane, muito obrigado por ter me rejeitado, rejeitado não, reprovado, né, lá atrás, que valeu a pena, eu estudei pra caralho. Desculpa aí, Marcos, logo de palavra. Não, não, vou ficar tranquilo. Faz parte, não faz parte da vida. Ah, essa história, pra mim, marcou muito, que foi o meu primeiro não, e eu, caralho, eu fiquei puto comigo, mas assim, isso foi numa quarta ou quinta-feira. Na segunda-feira, eu sabia, a pergunta que ele tinha me feito, eu já sabia resolver, que eu passei o fim de semana estudando e tal, era um negócio simples, mas eu passei estudando porque eu falei, cara, como é que eu não sei isso? E vocês estão pedindo, e eu tô procurando emprego, eu não tô preparado. Na época, eu ainda fazia curso técnico e tal, mas assim, já fui, né, pelo menos eu, do meu ponto de vista, fui me preocupando com o que o mercado já tava pedindo e pra estar sempre preparado, porque outro problema é esse, né, muita empresa fica estagnada. Aí, até uma pergunta, Pisani, as empresas que ficam estagnadas, assim, beleza, você montou a arquitetura, fez ali o design da aplicação, foi implementado, tá em produção, lindo, maravilhoso. Qual é a frequência dessa mexida em arquitetura, ou mesmo em segurança? Segurança é constante, né, resposta a incidentes, enfim, tem uma série de questões ali, mas tem review de arquitetura? Tem um, porra, deixa eu ver se precisa ajustar alguma coisa, não só a questão de escalabilidade e tal, porque, às vezes, o cara tá ali na empresa há 10 anos, estagnado naquilo, a empresa também não quer trocar o SEO, não quer trocar a linguagem, não quer evoluir, tá funcionando, tá bom. E isso acaba sendo um problema pros profissionais também, né, porque se o cara, ou a rotatividade aumenta, porque o cara tem que sair, porque ele quer aprender coisa nova, ou a empresa arrisca fazendo essas atualizações, enfim, como você vê isso aí? Bom, eu começo isso daí com uma analogia com a gente, com os profissionais, antes de ir pra empresa, porque, assim, o que acontece com uma pessoa que está na média? Ela não sai da média, né, ela não vai conseguir um cargo mais alto, um salário mais alto, ela está contente com o que ela tem ali, e ela está na média, e ela está feliz em ganhar um salário de ano. Só pra passar de ano. Exatamente, é o cara que está ali pra tirar 5, 6 e passar de ano. E a maioria é assim, né? Só que é engraçado, né, seguir o caminho da maioria não é o melhor caminho, não é o caminho do sucesso, né, não é a fórmula do sucesso. Vide, por exemplo, um feriado prolongado, você vai fazer uma viagem, se você pegar um feriado prolongado, é o pior dia pra você viajar. Você vai pegar trânsito, vai chegar cansado, não vai aproveitar, vai gastar mais, né, vai custar mais caro. Vai acabar não aproveitando, né? Vai ter mais gente, exato, vai ter mais gente. É bem complicado essa parte aí. Então, e aí seria mais inteligente você fazer o quê? Não viajar naquele dia e viajar num outro dia, tentar, ó, combina, eu trabalho na sexta-feira aqui, que é feriado prolongado, e na outra eu tiro de folga, ou numa outra segunda-feira, ou um outro dia. Vou fazer uma viagem muito mais tranquila, vou aproveitar muito mais, vou gastar menos. Então, assim, eu pensei fora da caixa, eu fiz diferente do que todo mundo tá fazendo. Então, normalmente, o fazer diferente tem um resultado maior, né? E eu falo pra você o seguinte, na nossa vida, no dia a dia, quando você sai da média, quando você se provoca, quando você vai tentar fazer coisas mais complicadas, né? Não se conformar em, poxa, eu aprendi a engatinhar, vou continuar engatinhando pra sempre. Não, agora eu quero aprender a andar. Depois, não, agora eu quero aprender a correr. Agora eu quero aprender a correr mais rápido. Se você sempre se provocar, você vai sempre evoluir e vai sempre crescer. Sempre vai ter algum tipo de progresso. Se você ficar estagnado, a força da gravidade vai te puxar pra baixo, naturalmente. E os jovens vão chegando, né? Pessoas mais jovens vão chegando com gás, tecnologias novas vão aparecendo e você tá ali estagnado. Tá bom, tô ganhando bem, tô tranquilo. Daqui a pouco tá todo mundo ganhando mais do que você, tá acima, né? Aí o mercado tá remunerando melhor, você não vai estar no meio dessa galera, né? E aí você vai começar a chupar o dedo, vai ver essa galera aí, molecada, entrando e tal, comprando carro mais bacana do que o teu e tudo mais, e você ali, né? Então, aí, respondendo a parte da empresa, se a empresa tem um objetivo de mediano, né? Ou seja, ela não tem uma estratégia agressiva, ela não quer crescer, e eu acho que são poucas as empresas que têm esse tipo de viés, né? Difícil, né? Se ela tem esse viés, beleza, ela não precisa mexer em mais nada, nem em segurança, nem em arquitetura. Ah, invadiu, ah, tudo bem, todo mundo é invadido, né? Se você for com esse mindset, Ah, perdeu, beleza, eu tenho backup, recupero aqui. Mudo, na hora que dói, né? Eu vou lá e resolvo. Se o seu mindset é esse, o crescimento da tua empresa não vai ser expressivo, né? Então, é por aí. A arquitetura, o desenho da arquitetura, ele é algo que é dinâmico, né? Ele muda bastante, e ele muda de acordo com a estratégia da companhia. Então, porque, é assim, é em cima dos requisitos de arquitetura, né? Ou seja, tudo que infere no desenho da tua arquitetura, é que você vai fazer uma definição, né? E isso tá ligado diretamente à estratégia corporativa. Eu quero colocar um milhão de pessoas na plataforma, eu vou lançar um produto novo, eu vou querer utilizar parte do meu back-end pra um novo produto. Como é que eu vou desenhar isso? Como é que vai funcionar a segurança? Como é que vai funcionar? É assim, o avião voando. É mais difícil, é mais complexo. O famoso avião voando e tem que trocar o motor, né? Exato. É muito mais complicado. Esse meme é da hora, super da hora. Então, quanto mais você pensar no começo, antes do avião sair do chão, e projetar e começar a pensar que vai ter algumas mudanças vão acontecer, né? Você não vai conseguir prever tudo. Algumas vezes você vai ter que descer o avião, refazer ele ou ir subir outro, né? Mas outras, quanto melhor for o seu projeto inicial, maior vai ser a longevidade. Não quer dizer que você não vai precisar mexer. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo alguns problemas no dia a dia das empresas aí, analisando o código deles e tal, em busca de vulnerabilidades mesmo, e alguns problemas são de arquitetura. Por exemplo, a gente teve um scan no cliente recente, e o código dele, basicamente, tem uma vulnerabilidade que é, basicamente, você conseguir... Imagina que você tem um método que recebe um parâmetro, que com base nesse parâmetro você vai consultar uma informação no banco. Só que esse ID de usuário é algo do tipo. E aí você chega lá, essa query não está validando se esse ID de usuário pode, de fato, executar esse recurso. É um proper access, alguma coisa assim. Então, o que teria que ser feito? Ou cada método você faz uma validação, esse ID pode ver essa informação? É para garantir a confidencialidade, um dos pilares da segurança. Então, cada método você bota ali uma validação, o que ficaria, às vezes, ineficaz, era muito, a aplicação era grande. Ou você bota, no caso, lá numa API, bota um filter lá na sua aplicação para cada request ele já fazer essa validação, um notation ali, algo do tipo, pensando um pouquinho de uma forma macro. E aí apontava a vulnerabilidade, o desenvolvedor falava assim, não, mas tem um gateway fora da aplicação, um outro componente, que valida. Então, a hora que chegar aqui na aplicação, esse ID já pressupõe que esse ID tem acesso àquilo. Eu falei, então, mas e se eu sou um insider, bato na sua aplicação dentro da empresa, fora do gateway, você não garante, né? O ID que chegar aí vai executar, não vai? Ele falou, vai. Falei, então, você está confiando, está terceirizando esse ponto de validação. Aí ele falou, ele entendeu, o desenvolvedor entendeu, falou, putz, verdade. E aí escalou, só que era um problema de arquitetura, por quê? Ia ter que mexer em praticamente todos os métodos, todas as chamadas de API, era um projeto grande, ou criar um filtro específico, só que aí tem método que não era para ter autenticação mesmo, então o filtro tinha que ter filtro. Então, esse problema de arquitetura, é que você falou, o avião está voando, mas às vezes vai vir um avião de frente com o seu, e aí, o que você faz? Vai vir um, vai acabar o combustível, vai ter que um posto de emergência, sei lá, pega o embalo da analogia, e a gente tem que estar o máximo preparado, a gente não consegue prever tudo, nem o arquiteto, nem o dev, nem o segurança, por isso que tem a ponte, as visões, pô, o cara vai se preocupar, o pisano vai se preocupar em, se eu precisar mexer na turbina no avião voando, o que eu faço? Pô, vamos desenhar assim, assim, assado. O cara de segurança, pô, e se um avião vier de frente, se apagar o painel, o que acontece? Como é que eu me preocupo? Então, tem que ter esses papéis, essa galera, ou não necessariamente o papel, mas alguém com essa responsabilidade, ou essas responsabilidades, pra traduzir isso pra todo mundo, mas acho que, pegando o gancho da próxima pergunta, é levar tudo isso pro negócio. Aí, pisano, vamos ver se a gente concorda. Por que todo mundo tem essa visão e levar essas visões pro negócio? Porque muitas vezes eu vejo o dev estar preocupado em entregar e fazer o código rápido, porque o negócio tem essa pressão. Cara, precisa entregar, é marketing, é uma lei, é sei lá o que, precisa entregar, 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 entregar. Então, muitas vezes, o dev já tá pressionado, os projetos já estão atrasados, e etc, etc. E aí, tem, meu, any forma de você automatizar, várias ferramentas, metodologias ágeis, enfim, um monte de coisa pra ajudar as coisas a andarem mais rápido. Mas, você acha que falta essa sensibilidade do time de negócio, dos próprios C-levels, CEO, CTO, enfim, dessas demandas urgentes, de abrir mão de qualidade, abrir mão dessas coisas, ou eu que tô louco? Não, os carros devem entregar rápido, né? Foda-se. Você tá ficando louco, hein, Cassio? Brincadeira. Eu acho que não, acho que você não tá louco, não, e o que acaba acontecendo, eu tô hoje fazendo bastante analogias aqui. Isso aqui, o podcast é o rei da analogia. Não, não dá para. Mas, se você for parar pra pensar, né, imagina o seguinte, alguém vai pintar a parede da tua casa, alguém chega e fala, não, eu vou pintar a parede da tua casa, né? E eu chego pra você e falo, olha, precisa pintar aqui, né, e compra essa tinta, compra tinta com fator de oleosidade 5. Eu tô inventando isso, tá? Eu não conheço nada do assunto desse. Vamos supor que ele chegue e fale isso pra você, né? E você chega na loja e olha ali, né, pergunta pro vendedor, que também não vai saber falar muita coisa pra você, você olha lá, tá fator de oleosidade 5, outro fator de oleosidade 4, ou do lado da outra, uma custa, né, o fator de oleosidade 5 custa mil reais a lata e a outra custa cem reais. E qual você compra, né, se o vendedor falar pra você que as duas são boas? Quatro, com certeza, mais barato. É lógico. Sei lá, o cara que é ficcionado por qualidade, fala assim, é mais caro, é melhor, né? Poderia ser até diferente a pergunta, né, poderia chegar pra você e falar assim, olha, pra pintar com quatro, eu gasto meia hora, em meia hora tá tudo pintado, sua salinha aí, tá pintada inteira, mas agora com cinco, eu vou levar ali uns três dias, né? Então, legal, você chega e fala, pô, eu quero rápido, né? Eu quero rápido, me interessa pintar rápido. Se você não tiver o restante da visão, né, beleza, eu pintei rápido, mas em uma semana ou duas eu vou ter que pintar de novo, então eu vou ter que passar por todo o transtorno pra fazer uma nova pintura daqui duas, três semanas. E mais um gasto. Exato, né? Vai custar de novo a latinha de tinta. E a outra vai durar dez anos. Poxa, eu prefiro gastar três dias, gastar um pouco mais e passar dez anos sem precisar pintar o meu escritório, né? Então, é a mesma coisa. De novo, a gente volta pra aquele ponto de você conseguir falar a língua das pessoas, né, dos stakeholders. Porque o cara de negócio, né, e os tomadores de decisão, eles não são técnicos, eles não conhecem o... Por que que é bom fazer? Por que que precisa fazer teste unitário, né? Aí você vai lá como arquiteto, joga, defende, briga, não, porque, olha, quando a gente fizer colocar TDD, se a gente subir um produto em produção, né, não vai ter problema, nunca a gente vai ter um problema crítico, né, e não vai acontecer de alterar um pedaço do código e quebrar um ponto que eu nem imaginava, isso nunca vai acontecer. Defendeu, conseguiu, né, investimento, o stakeholder acreditou em você, colocou grana. Depois, o prazo começou a ficar curto, o pessoal começou a atropelar, não fez mais teste unitário, o que que vai acontecer? Aquilo que você falou que não ia acontecer, acontece. Vai acontecer. E aí, o que vai acontecer? A credibilidade desse tipo de discurso começa a cair, então, mesmo que você chegue falando, olha, isso não vai acontecer, já aconteceu comigo de eu chegar falando, o stakeholder fala pra mim, não, isso é conversa fiada, a outra já falou, aí foi ver, o teste unitário começou e uma semana depois já foi despriorizado. Então, não adianta você só fazer um discurso bonito e vender lá pro tomador de decisão, por que que você vendeu pra ele? Você vendeu pra ele com aquela promessa de que não ia quebrar alguma coisa no futuro. O quanto que isso é importante pra ele? Se isso é algo muito importante, você tem que com essa informação... Quer cortar aí o cachorro? Quer cortar aí, cansa? Não, pode seguir, o que é aqui é sem cortes. Tá bom. Então, assim, acho que eu até perdi o racional aqui. Ah, é. Então, se você... Eu vou ter que cortar, tá vendo? É tranquilo, Gizari. De boa. Então, se você não tiver esse pensamento, né, e essa capacidade de conversar e trazer essa relevância pro outro tomador de decisão que eu sou gerente de projetos, não vai funcionar, né, vai bypassar o teste unitário. Então, assim, é importante que você tenha essa figura e aí começa a fazer sentido e tem alta relevância o papel do arquiteto, percebe? Se ele estiver fazendo esse papel certinho, olha, tá bypassando lá os testes unitários. Eu vendi pro stakeholder que colocou grana no projeto pra gente fazer teste unitário que não ia ter esse problema. Então, tem que levantar essa bandeira pro cara que tá pagando pra ele entender, olha, devido a prazos, a gente está abrindo mão desse critério de qualidade e esse problema pode acontecer. Tudo bem? Tudo bem. Tá todo mundo comprado? Beleza. Faca na caveira, vamos entregar o produto sem teste unitário. Mas tá todo mundo sabendo, né, inclusive o stakeholder ali que você convenceu no começo. Não, o legal é que assim, esse mesmo cenário que você está descrevendo acontece hoje em security porque a segurança tem que... Como é que eu vendo segurança, né? Cara, segurança defensiva ou preventiva, você precisa se preocupar para algo não acontecer. Uma coisa é LGPD e aí você precisa fazer a lei e acabou. Outra coisa é eu falar assim, olha, sua aplicação aqui, se alguém te atacar, você vai pegar um, sei lá, tem um command injection aqui na sua página que o cara consegue executar qualquer coisa no seu server e colocar um hanser. O que é um hanser? Ah, vai criptografar sua rede inteira, todos os seus dados, sua empresa vai parar. O cara fala, nossa, tô fodido se isso acontecer. Mas a segunda coisa que vem na mente desse cara é, qual a probabilidade disso acontecer? E, cara, a probabilidade, é muito difícil você falar isso, é a mesma coisa você falar assim, pô, a gente mora, pelo menos eu moro aqui em São Paulo, qual a probabilidade de você ser assaltado? Sei lá, 50 a 50. Se você mora no Rio, talvez isso vira 70, 70 a 30. Se você mora, sei lá, em outro lugar, talvez isso vira 90 a 10. Por N fatores, essa resposta já tá fácil. Mas num software, eu falava pro cara, se acontecer, pode acontecer, é fácil de acontecer, tem vulnerabilidades mais altas, mais baixas, enfim, você, o impacto na sua empresa é, você vai falir. Ou o impacto é, seu passo de dados vai ser vazado. Ou, vou criptografar suas informações, coisas do tipo. Então quando você mostra a possível dor, a possível dor, o tamanho da dor, aí você consegue vender segurança. Aí o cara fala, putz, então eu vou botar aqui o AF, putz, então eu vou fazer scan do meu código, então eu vou rodar uma ferramenta de DAST pra fazer scan da minha aplicação. Mas, ainda assim, ele fica relutante por conta da probabilidade. E é difícil mensurar isso, cara, qual a probabilidade de acontecer? E aí tem uma frase legal de cibersegurança que a galera tem usado muito, que ela é verdade, mas é difícil de provar porque o resumo é, a gente não fala mais ou de insegurança se você vai ser atacado, mas quando você vai ser atacado. Porque, assim, de uma forma ou de outra você vai ter um problema de insegurança. O ponto é, se você está prevenido, ou preparado, ou protegido o suficiente para que o impacto desse ataque não seja muito grande, porque ele vai acontecer, né Marcos? Vai, com certeza. Existe segurança 100% Marcos? Te pergunto. Não, não existe, não existe segurança 100%. O que a gente faz é cansar o invasor para ele tentar ir para o vizinho e desistir da gente. É isso. Canso atacante. Eu desisto isso aqui, vou para o próximo. É, vou para o próximo, tem o mesmo valor, vai me entregar a mesma coisa e está mais fácil. É isso. Mas o cara quiser, ele vai invadir. É, eu falo isso para os clientes, Pizani. Tipo assim, cara, essa vulnerabilidade aqui, um cara na escola, ele vai lá e bota o injetor aqui e vai passar, ele vai chegar no seu banco de dados. Ah, então eu vou pôr aqui duas, três ferramentas, tem uma solução, vou resolver, legal. Mas se um grupo de hackativista chinês quiser te derrubar, não adianta, se ele vai te derrubar. Não adianta, o Anonymous acordou e falou, ah, aquela empresa ali, eu vou derrubar, vou tirar do ar. Os caras tiram do ar, o site do governo, tudo bem que é mal feito pra caralho, mas tira do ar, o site do governo, tira do ar banco, ataques a várias instituições que estão pré, pré, pré-protegidas, vamos dizer assim, mas acontece. Então, imagina a sua aplicação que você não pensa, né, o Pizani trouxe aí, de lado, imagina a segurança de lado. Então, vai ter problema, né? E eu tinha até uma pergunta pra fazer pro Pizani, aproveitar o gancho, que é assim, como a arquitetura meio que se prepara pra esse tipo de ataque um pouco mais invasivo, tipo o DDoS, alguma coisa que pode derrubar a cada empresa, até por dias, dependendo da intensidade do ataque? Como que ela se prepara? É. Bom, o que eu vejo bastante, precisa ter uma área de segurança pra fazer isso, né? E precisa-se ter aí, bem claro, tanto as preocupações, né, da área de segurança, o que que a área de segurança tem como objetivo corporativo, né, pra trazer pra dentro do projeto, quanto também, qual é a criticidade daquelas, das informações, né? Onde se coloca mais segurança, onde você precisa pensar de uma forma diferente, né? Hoje ainda mais com LGPD, né, precisa ter um controle de opt-in, antes de você devolver ali algum tipo de informação crítica, né, uma informação sensível, né, até, enfim, você precisa passar por um filtro antes, né? Então, não é tudo, não é 100%, não são todas as informações, mas você precisa, por exemplo, se preocupar em projetar uma solução, quando você tá falando, por exemplo, de arquitetura de dados, e não ter dependência de dados desnormalizados ali, dados e informações, por exemplo, sensíveis, como chave, né, um CNPJ, por exemplo, como chave de ligação entre entidades. E por aí vai, não só, né, na camada de dados, mas em todas as outras, é necessário, sim, se preocupar com segurança, né, e não adianta também o arquiteto achar que ele sozinho, ele consegue, né, bater no peito e falar, não, não, eu resolvo segurança, eu resolvo tudo. Eu acho que, eu acho que esse ponto que o Marcos tocou, aí sim é uma preocupação de arquitetura, que é a própria resiliência da aplicação, né, Pisani? Putz, precisa arquitetar aqui um componente, uma estrutura inteira, que, sei lá, pra 100 mil requests por segundo, um gate de pagamento, outra coisa, eu preciso de um API aqui pra fazer, sei lá, newsletter, cadastro de newsletter, o negócio não vai ter milhões de requests por segundo. É, então, voltando pra aquele ponto que ele tava falando de DDoS, por exemplo, né, é pensar em camadas que possam proteger, né, por exemplo, uma camada na frente ali, um Akamai, um Cloudflare, alguma coisa nesse sentido, e não só isso, né, depois que eu passei, talvez, vai ter quem consegue passar por essas camadas também, na hora que caiu dentro da tua aplicação, se é uma aplicação que não pode, que ela é crítica, que ela não pode cair de jeito nenhum, é, você tem que pensar num alto scale pra ela violento ali, né, tem que ter uma capacidade muito grande de se manter de pé, né. E grana, e muita grana. E sem contar que tem o restante todo, né, se você pensar em microcomponentizar tudo, talvez você consiga desacoplar o teu front-end e cai, mas o teu core aqui, back-end, integração com outros parceiros, não cai. Eu já vi um grande banco colocar tudo em um grande componente, e aí quando ele foi lá, ele criou um aplicativo móvel novo, investiu, enfim, grana aí pra caramba, e na hora que todo mundo começou os novos aplicativos, caiu uma engine importante dele ali, ficou offline aquela engine, e era uma engine que dava um prejuízo bilionário por dia. Nossa senhora. aí o que eles fizeram? Tiraram o aplicativo do ar, custaram milhares de usuários e deixaram fora do ar no horário que aquela máquina, que aquela engine precisava ser processada, né? Então, é assim, soluções que a gente já viu acontecendo no mercado exatamente pela falta de um projeto, né? E olha, isso não foi nem um DDOS, era uma questão de... Foi um mal feito. Um mal feito mesmo. Exatamente. Foi uma questão de patrão. Eu tive... Pode falar, pode falar. Não, imagina o quanto isso não acontece com pessoas mal intencionadas mesmo. Então, precisa ser, sim, muito bem pensado, né? E é aí que tá. Se você pensou nos requisitos de arquitetura e nos requisitos de segurança, de governança, de marketing, etc, 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 você vai chegar na equação certa, né? E vai conseguir ponderar corretamente quais componentes, aonde faz sentido ter mais segurança, mais resiliência. Sim. Eu tive um problema parecido, coincidente mesmo. Era um grande de e-commerce aí. E basicamente todas as pesquisas do e-commerce pesquisavam em vários gates, então pra montar a pesquisa final do produto, o produto era composto de vários subprodutos. Então esse gate era composto por um barramento, basicamente um USB lá, um weblogic, algo do tipo. E eram umas máquinas muito barrudas, assim, máquinas de processamento muito grande. O que aconteceu? O console do weblogic dessas máquinas estava exposto na internet, já não deveria, já tem um problema de infra aí. O segundo problema, estava com os olhos senha fraca, admin, admin, coisa do tipo. Caramba. É, e aí, olha o nível. Essa daí merecia a vinheta. Merecia a vinheta. Deve ser cops. Deve ser cops. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O hacker, ele descobriu as consoles expostas, ele não derrubou, não roubou informação nem nada. O que que ele fez? Ele invadiu o servidor, a console estava exposta, tinha um exploit, ele tinha root no servidor. Ele implantou um minerador de Bitcoin. Então, o minerador de Bitcoin dele fazia o que? Ficava lá, um executava na máquina, topando 100% do processamento da máquina. Para minerar Bitcoin, ele ganhava um dinheirinho, todo mundo tem que ganhar um pouco. Ou seja, ele estava usando os recursos da empresa e minerando os Bitcoins dele. Só que o problema é, essas máquinas, como eu falei, elas eram o barramento de pesquisa do e-commerce. Então, você clicava na tela lá para pesquisar um negócio que demorava, vai, 30 segundos, 20 segundos, porque era bastante produto. Simplesmente, um minuto, minuto e meio até carregar a tela, porque a máquina estava regaçando lá de processamento, porque alguém estava ganhando o Bitcoin. Então, demorou uma semana para a gente resolver esse problema e a gente achando que era, os caras começaram a falar que era DOS. Eu falei, se é DOS, você já tinha caído tudo aqui, você não ia nem ver o título da página carregando o HTML. Então, assim, problemas que acontecem, tudo bem, foi um incidente de segurança, teve falha de infra, teve falha da aplicação, teve falhas envolvidas nesse caso. Mas, arquitetura teria resolvido isso, porque o arquiteto teria que olhar e falar, cara, aqui tem um ponto único de falha. Queremos correr esse risco, isso aqui tem que ter um scale. Por ser barramento lá do Oracle, já era caro pra caralho, então tinha máquina limitada, não era alto scale. Então, uma série de fatores que um bate-papo com um cara de arquitetura na hora de montar isso, com um time de segurança junto, teria evitado esse problema. Com certeza. Loucura. Bom, gente, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera, só um minuto. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRate Radio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. E lá no YouTube a gente vai começar, vai começar a fazer vídeo, né Marcos? O que acha? Sim, com certeza. Pessoal, veja essa sua cara de otário. Ué, minha cara é linda, para, eu sou maravilhosa. Essa sua cara feia, aí o pessoal jujou de ver. Você tem pergunta para o Pizani para a gente encerrar? Eu não estou feliz, eu queria ficar falando a vida inteira disso porque é um tema muito foda, mas temos que viver. Perguntas a gente tem, mas vai ser muitas perguntas, então a gente é melhor a gente marcar outra agenda. A gente marcar outra agenda, né? Marcar outra agenda até para não tomar muito tempo do Pizani também, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. O dia inteiro, vai falar aqui eternamente. Vou fazer o seguinte, então, Pizani, faça suas considerações finais, fala aí do teu canal, do teu projeto, do teu curso, fica à vontade, agradecer mais uma vez a participação, se quiser concluir aí, colocar mais um tema, fica à vontade. Massa demais. Bom, é só agradecer mesmo pela participação, o canal de vocês aqui é muito legal, muito top, eu acho que esse é um tema que realmente dá pano para a manga, tem muita coisa para a gente falar sobre arquitetura e segurança. Enfim, eu posso garantir para você o seguinte, a gente vai ver essas áreas por muitos anos ainda, a gente começou a falar, será que... O DBA ia morrer quando eu comecei, cara, está aí até hoje, enfim. Cara, o DBA ia morrer quando eu comecei já. Eu acho que a gente está tendo, na verdade, um grande boom aí de novos negócios, de novas oportunidades surgindo e o pessoal está muito preocupado em entregar rápido, em colocar as coisas rápido e todo mundo chega uma hora que fala, não, peraí, agora está na hora da gente fazer as coisas direitinho, a gente quer estruturar, quer organizar para crescer. Então, muitas empresas estão chegando nesse momento agora, outras vão chegar daqui um ano, dois, três, quatro, cinco. Então, pode ter certeza que tem muito espaço para essas áreas de especialistas, e a gente vai fazer muita diferença no mercado ainda. Beleza? Show! Fala aí do teu curso, do teu projeto, revisa aí. Bacana! Bom, eu tenho um canal no YouTube, como eu falei no comecinho, essa é uma iniciativa que a gente tem para trazer um pouco mais de viés de arquitetura mesmo, até para os profissionais que muitas vezes começam como eu comecei, meio perdido na área, né? Então, a ideia é ajudar a conseguir efetivamente fazer um trabalho de arquitetura realmente pensado, pensar em... O arquiteto que fala depende, é importante o arquiteto falar isso, ele precisa avaliar antes de dar uma solução. Arquitetura não é uma receitinha de bolo, assim como segurança e muitas outras... Tudo que é técnico, né? O pessoal às vezes acha que a gente tem uma receita de bolo. Sim, é só ler o manual, né? E não é por aí. Bom, então é isso. Entra lá no meu canal, se inscreve por lá também, vai ser um grande prazer ter vocês com a gente por lá. Show! Eu vou depois, para quem está ouvindo nas plataformas, ter o link do canal do Bizani, do Instagram, enfim, está tudo lá no YouTube, lá na descrição do vídeo. Marcos, quer terminar aí? Ah, eu queria só falar para o pessoal para comentar as dúvidas, como sempre, lá no nosso canal no YouTube, né? Até porque a gente vai ter aquele especialzinho respondendo dúvidas. Quem sabe, se tiver muitas dúvidas de arquitetura, não trazemos o Bizani de novo para responder uma dúvida dos inscritos aí. Esses convidados é caro, a verba é dos caras deles. é difícil, cuidado. Vai quebrar o canal. Tirando isso para compartilhar também com a galera aí, curtir, né? Faz parte da vida. E eu queria fazer minha piadinha final, né? Eu gosto. Vai, vai, faz, faz, faz. Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Nossa, por que que o pinheiro não se perde na floresta? É. Alguma ideia aí, Bizani? Nenhuma. Já estou rindo. Mas, pera aí, pera aí. Por que que o pinheiro não se perde? É. Não, não sei, não sei. Porque ele tem um mapinha. Muito bom. Ele é um pinheiro arquiteto, né? Ele está preparado. Isso aí, exatamente. Você olha para o Bizani. Puta que vale. Tá bom, tá bom, gente. Muito obrigado. Esse foi o episódio 19. Você ouviu sobre o papel da arquitetura na segurança de software. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marco Santos. E eu sou o Carlos Bizani. O Carlos Bizani ajudou a gente. Gente, com essa piadinha a gente se encerra até a semana que vem. Valeu. Termina aqui DevSecOps DevSecOps O seu podcast de segurança em tecnologia.